Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A educação, qualquer que ela seja, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. É preciso que a leitura seja um ato de amor. Ainda que se desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que os seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, é difícil e necessário. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe de tudo. Todos nós sabemos de alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Essas são algumas das milhares de frases ditas e escritas por Paulo Freire. Pensamentos que foram eternizados e nos fazem refletir até hoje acerca da educação. Paulo Freire é considerado como um dos pensadores e atuantes mais notáveis da pedagogia mundial. Pernambucano, nascido em 19 de setembro de 1921, destacou-se pelo seu grande trabalho na área da educação. É o patrono da educação brasileira declarado em 2012. Paulo Freire foi um homem corajoso por abordar em sua pedagogia que a educação precisa despertar um processo de conscientização e autonomia nas pessoas, para que capacite o oprimido para livre e total libertação na leitura e na escrita, tornando um cidadão letrado e com opinião própria. E é esse nosso papel como educador, permitir ao aluno a visão e compreensão da realidade do mundo, da sociedade, através da educação. Mas fica aqui meu apelo como educador, é que para que isso seja possível e se torne acessível a todos, é necessário uma maior valorização da educação brasileira. É preciso valorizar o professor. E fica aqui o apelo e ao mesmo tempo meu muito obrigado pela atenção de uma educadora pertencente à educação pública do Brasil.